Oi gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo. Gente, eu vou filmar aqui uma parte das folhagens para você estar vendo e tem algumas que estão até secas e outras que estão grandes demais. Eu não sei o que eu faço porque fico pouco tempo aqui gente e assim, não dá para me cuidar de tudo. É muita coisa. Olha o tamanho dessa abelha, gente do céu. Olha que abelha grande. Olha. Ó. Magnífica. Fazendo a polinização aqui dos coleus. Olha isso. Amanhã eu ainda tenho que molhar isso aqui. Olha que linda que elas estão, que elas estão. Olha isso. Porque é muita planta aqui para me cuidar e hoje hoje é sábado, gente. Eu passei mal com o calor daqui. Estava tão quente, tão quente, tão quente que minha pressão baixou. Acho que foi lá para o pé e eu esqueci de mostrar para vocês as laranjas, ó. Para vocês. Essas aqui são laranjas sanguíneas, que as laranjas que é vermelha por dentro. Quando tiver madura, eu vou abrir para você estar vendo. Então, aí meu, minha pressão foi lá para o pé. Fiquei mal, mas passei muito mal. Fiquei péssima. Esse aqui é o lírio da Paz variegata, gente. Olha que coisa mais linda, né? Essa aqui é uma plantinha que a vovó Maria mandou para mim, ó. Também é variegata, ó. E eu não pus ela no vídeo das variegata. Vovó Maria é do canal Vovó Maria. Olha como ela está linda. E eu não pus elas no vídeo, ó. Eu fiz as plantas variegata, mas se eu for contar todas as plantas, essas aqui também são. Olha só. São tricolor, variegata, de todo jeito. Olha essa daqui. Vai sair uma... Essa orquídea aqui, ó. Vai sair um... Umas flores. Olha isso. Que coisa mais fofa. Olha, essa daqui está pensando que eu trago a mangueira para cá. Se trazer, eu não sei nem se dá a mangueira até aqui. Olha isso aqui. Isso aqui também já está até murcho, ó. Está murchando. Eu tenho que molhar eles. Essas daqui, essas suculentas aqui, eu vou estar tirando daqui. Como eu já falei para vocês, quando Deus der um bom... Um... Um bom tempo, né? Tempo de tempo mesmo. Olha isso. Eu vou passar elas lá para cima. Vou deixar elas lá. Olha isso como é que está, gente. Está tudo abandonado. Não abandonado porque eu quero abandonar. Abandonado porque não dá tempo de cuidar. Olha aqui. Aqui o carrinho. Olha para esse carrinho como é que está. As suculentas estão... Elas ficam mordidas que os bichos comem, né? Aqui os bichos comem muito. Os grilos. Tem uns gafanhotos que são enormes. Que comem as suculentas que só. Olha só como está. Aí, gente... Esses aqui, eles vão nascendo. Os pezinhos. Eu já achei pezinhos por aí. Aqui, olha. Essa planta aqui, a tubeja. Eu vejo a Ariela Maia falando que ela gosta de bastante sol. Olha. Ela fica aqui no tempo. Onde ela já está? Ela está passando da cerca. Era uma mudinha tão pequena que olha agora como é que está. Olha o cróton como cresceu. Gente do céu. As plantas crescem demais, olha. Eu amo as folhagens. Tem muita gente por aí que não gosta de ver os vídeos das folhagens. Os cactos estão abandonados aqui, gente. Eu preciso dar um jeito neles. Mas o vídeo é das folhagens. Espera aí. Olha essa aqui, olha. Essa aqui nasceu aqui de semente. Não sei como que foi. Acho que o passarinho trouxe. Deixou, despejou aqui. Olha. É uma samambaia, olha. Olha que linda que ela é. É bem assim, espichada, né? Bem bonita. Bem variegata, olha isso. Os passarinhos sabem que eu gosto de plantas variegatas. Eles trouxeram para mim. É verdade, gente. Olha isso. Olha como é que está aqui. Gente, olha. Eu estou nessa altura aqui, olha. E as plantas estão muito mais altas do que eu. Olha. E também depois de um tempo precisa fazer uma manutenção, né? Olha isso aqui. Olha os caládios. As pegônia. Olha aí, eu não falo para vocês que os grilos gostam de comer minhas plantas. Olha aqui. Olha isso. Olha esse aqui. E esse? Gente, eu já vim de lá, falando com vocês, falando, falando. Eu já vim de lá. Olha aqui. Aqui também tem uns caládios. Olha esse aqui. Ele é novinho. Ele não tem batatinha, não. Só tem a própria que veio com ele. E essa daqui sumiu aqui no meio, olha. Essas plantinhas, na hora que a gente pega ela, elas... Olha essa. Aí vem para cá. Tem eles ali, olha. Olha a casa dessa aranha. Que grande. Olha aqui, olha. Aí vem aqui, olha. Deixa eu tirar essa daqui, olha. Olha ali, gente, como que está. Olha esse aqui. Eles crescem e ficam assim, enorme. Cresce demais, dá conta. Agora, esses tempos aqui, chovendo aqui, então, nem se fala. Olha essa daqui também. Está bonito. Olha. Está precisando de molhar. Esses assim, tem tão pouquinho, o pessoal fica me perguntando se eu vendo. Gente, eles são novos. Então, não tem como tirar as batatas ainda. Muitos deles tem uma batatinha só. Não tem muita batata. E quando a gente tem que vender, tem que ter as batatinhas para poder estar tirando o... As batatinhas para poder estar vendendo. Então, eles não tem assim, tanta batatinha. Tem pouquinha. Tem uma só. Muitos têm uma só. Então, não dá para estar tirando. Olha. Olha essa. Aqui, olha. Mais uma aranha enorme. Aqui, olha. Olha lá como é que está. Olha isso. Um matagal, olha. Um matagal de folhagem. Tem aquela banana aqui ornamental. Aqui também tem, olha. Olha só. Olha, a suculenta caiu ali, olha. Veio parar aqui. Ficou assim, olha. Essa aqui também, olha. Está vendo? Elas estão pequenininhas ainda. Tem muitos que não têm batatinha, olha. Esse aqui também não tem, olha. Está muito pequeno. Olha esse. Esse aqui já está até se despedindo. Desse dois mil e... Ah, eles voltam ainda esse ano. Ah, olha essas aqui, gente. Eu amo essa planta. Olha que linda que ela é. Essa daqui, né? Que é a... Ai, gente. Agora eu esqueci. É a palito. Ai. Eu esqueci. Aqui, olha. Esqueci o nome dela. Esse cacto aqui também, ele é muito bonito. Não é cacto não, gente. É ripsales. Eu já estou aqui pensando no cacto. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aqui também tem... Tinha até, ó. Eu nem vi. A espátula... Da orquídea. Ó. Também tinha flores. Esse aqui estava cheio de flores. Agora, como já é tarde, as flores já se foi. Aqui eu pus um banquinho quando eu fiz o vídeo aqui do... Do... Jabuticaba branca, que foi a planta do bem de um ano. Aí eu pus o banquinho aqui para me sentar para falar. Olha só, gente, como é que estão as frutíferas. As frutinhas dele, ó. Ele é assim, ó. Deixa eu sentar aqui de novo. Olha como que está, ó. Está começando a crescer. Está verdinha ainda. Mas aí elas ficam madurinhas. Fica bonita. Olha aqui. Ai, Senhor. Como é que eu vou fazer para fazer tanta coisa? Pé de abacate. Olha como é que está. Olha esse aqui. Esse aqui precisa de podar. Que é o... Ai. Hebisco. Hebisco tricolor. Olha só. Eu tenho outro hebisco, só que ele está lá mais assim. Ele é mais clarinho. Aqui tem mais, mais, mais. Mais. Aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é o Pacová. Olha que tamanho. Precisa fazer limpeza. Tudo precisa, gente. Precisa, ó. Minha... Quebrou. Minha pitaya variegata lá. Quebrou. Gente, falar em pitaya. Eu fui lá nas pitaya hoje. Nem filmei. Porque é tanta coisa que não dá nem tempo de filmar. Nem filmei. Vocês acreditam que... Agora tropecei ali. Que ela tinha uma pitainha lá. Bonitinha. Precisa de ver que gracinha. E ela da branca. E eu comi. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês, ó. O rosa. Cegonho rosa. Lindo, lindo, lindo. E aqui os outros, ó. Está arrastando aqui já no chão. Aqui está cheio de perna longa, gente. Agora eu estou indo, indo. Vou embora. Ah, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Eu vou tirar essas folhagens daqui, ó. Olha só. Olha. Olha a coloração. Linda, né? E é isso, gente. É muita coisa para mim dar conta. E eu não consigo dar conta. Acaba muito ficando para trás. E é triste, né? Porque eu não consigo dar conta de tudo. Olha lá do lado de fora como está linda as plantas lá do outro lado, ó. Está um show. Tchau, gente. Obrigado por hoje. Ó, precisa molhar ali, arrumar aqui, ó. Que fez a limpeza aqui, que estava tudo sujo. Aqui é o pé de perna. Ali é o pé de cabeludinha. Ó, aqui, ó. Está prestando de molhar. Olha aqui, ó. Pé de cabeludinha. Já, já ela vai dar flores. Como está grande. Folhagem, gente. Folhagem. Vamos ver as folhagens. Já dei tchau, mas voltei aqui, ó. Olha como é que está meu... Ah, gente. Também tem esse aqui, ó. Variegata. Tem três espécies. Que eu nem pus no vídeo porque não coube. Não é que não coube, gente. Fica muito grande o vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.